Música 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 Meu Deus, eu tô atrasada! Oh não Música 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 Alice Tá atrasada! Música 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 Alice, a gente tá atrasada! Corre! Vamos mamãe, corre! Música Vamos, corre! Música Mamãe, eu ainda tô de pijama! Música Verdade! Então vamos! Música Ai meu Deus! Música Essa não! Música Esse não! Música Esse não! Música Tio louco! Música Aham! Achei! Prontinho, vamos! Música Corre! Música Mamãe, eu tô morrendo de fome! É que você não tomou café da manhã! Corre! Música 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 Corre! Música Música Que cheirinho é esse? Alice, que cheiro é esse? É que eu não escovi os dentes! Corre! Música Pronto Alice, vamos! Música Mamãe, eu acho que a gente tá esquecendo de alguma coisa! Música Meus materiais! A postila de língua portuguesa, ok! Música A postila de inglesa, ok! Música Estojo tá ok! Ainda falta a minha lancheira! Música Agora sim, prontinho! Agora melhor eu ir rápido! Eu tô abrazada! Música 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 Hum... Bom dia... Música Agora já está na hora De me arrumar E escovar os dentinhos Bom dia Ai, ai Agora está na hora De tomar o meu café da manhã E escovar os meus dentes Para eles poderem ficar Grilhando Café da manhã? Ok Amo escovar os meus dentinhos Hora de arrumar o lanchinho Hum, delícia Melão Lanchinho Ok Material Ok Se você também tem dificuldade De se organizar Faça uma lista de tarefas Que fica tudo certinho E não vou falar Mas no fim Elas tem minhas Realizadas E não vou falar E os meus dentes